Olá, bom final de tarde a você que acompanha o Cidadania em todo o Rio Grande do Sul. Dezenas de médicos formados no exterior estão fazendo treinamento para entrar em atividade aqui no Rio Grande do Sul. Através do programa Mais Médicos do Governo Federal, os profissionais de Cuba serão encaminhados a 50 municípios do Estado para atender a uma população aproximada de 1 milhão e 200 mil gaúchos. Para conhecer mais sobre esses profissionais e entender como eles podem fazer a diferença no nosso sistema de saúde, estamos recebendo o presidente da Associação Cultural José Martí, Ricardo Arendt Hasbert, e o médico cubano Andrés Messa Garcia. E você que está nos assistindo pode participar através da nossa página no Facebook. Acesse facebook.com.br cidadania.tv Participe também enviando a sua sugestão, sua pergunta ou comentário por telefone. Fale com a nossa produção pelo telefone 3230 1530. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Começando contigo, Andrés, vocês estão fazendo um curso de treinamento aqui para conhecer um pouco do Sistema Único de Saúde do Brasil e as diferenças dos tipos de doença também aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Vocês chegaram, os médicos cubanos chegaram na semana passada, essa semana estão neste curso. A gente já ouviu o lado de quem ministra esses cursos, como é que está sendo. Mas, quero saber da tua parte, como médico cubano já formado, como é que está sendo estes cursos, o que vocês estão aprendendo? Boa. Nós chegamos aqui no Brasil, 11 de novembro, na cidade Espírito Santo. Ali, fizemos o curso de avaliação de língua e de medicina. Estuvimos duas semanas e nos fizeram uma avaliação, onde todos os nossos colegas saíram muito bons. Sobre o Sistema de Saúde aqui do Brasil. Sobre o Sistema de Saúde do Brasil e as enfermidades ou as doenças mais comuns no Brasil. E agora aqui no Rio Grande do Sul, nesta semana específica, a diferença nessa forma de treinamento, a diferença, na verdade, da própria medicina cubana, do que se aprende em Cuba? Sim. Não há tanta diferença. Algumas doenças transmissíveis que nós estamos acostumbrados a ver lá. Aqui, nós estamos dando o curso de enfermidades transmissíveis, doenças transmissíveis, para as diferentes regiões onde nós vamos trabalhar. Ricardo, a Associação José Martí, falei certo, ela tem uma participação fundamental neste processo de ressociabilização, na verdade, trazendo com que esses cubanos sejam bem-vindos aqui no Rio Grande do Sul. Como é feito esse trabalho? É, a associação, assim, para quem não tem conhecimento, ela existe há 29 anos, foi fundada em 1984. E ela tem um papel de defender a autodeterminação dos povos, a integração latino-americana, principalmente através da cultura. E nessa questão da vinda dos médicos cubanos, o papel é de prestar um aconchego, uma solidariedade, no sentido deles se sentirem em casa. E eles demonstram isso já de pronto, porque desde a sexta-feira passada, quando nós recepcionamos no aeroporto os 156 médicos que chegaram, médicas, nós participamos de cinco atividades até segunda-feira, onde a gente dividiu os grupos, em três grupos esses profissionais, e fizemos nos sindicatos bancários toda uma retrospectiva de todo o trabalho que se fez até agora e do que eles vão receber aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Demonstrando para eles que o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado parceiro nessa luta de solidariedade, onde eles podem se sentir, de fato, em casa, são bem acolhidos. E o nosso papel foi reforçar isso. À noite, na segunda-feira, foi proporcionado, junto com os sindicatos bancários e outros sindicatos, uma festa, onde a gente percebeu que eles se adaptam muito bem no local que eles estão sendo recebidos. Eles são quase todos tiveram em outros países, já em outras missões, o caso do Andrés, que já esteve na Venezuela, enfim, outros já estiveram no continente africano, já estiveram no Timor-Leste, no Haiti, enfim. São profissionais muito bem preparados e que a gente tem certeza que vão contribuir muito com outros profissionais, também médicos aqui do país, para melhorar o nosso sistema único de saúde e garantir assistência integral, gratuita, de qualidade, para todo o povo gaúcho. Sobre essa experiência, é importante a gente ressaltar, como o senhor mesmo falou, Andrés participou seis anos na Venezuela fazendo um trabalho parecido, não é, Andrés? Sim, nós estivemos seis anos na Venezuela, trabalhamos em um estado de Falcão durante seis anos, como eu disse, ali fizemos trabalho preventivo, de promoção, prevenção das doenças que ali se apresentavam. Hicimos trabalho educativo, trabalho educativo, trabalho comunicativo com a população, e também tivemos uma acertabilidade muito boa do povo venezuelano. Como agora, aqui em Brasil, nos sentimos muito orgulhosos por acolhimento que nos dão nossos irmãos brasileiros. E qual a expectativa de ajudar nesse processo, como o próprio Ricardo falou, de melhorar o sistema único de saúde no Brasil? Porque, na verdade, a gente fala muito que no Brasil, a gente ouve muito, as pessoas reclamam, da atenção primária, ela ainda é um gargalo. E vocês vêm para suprir esse gargalo, né? Qual a expectativa, então, de trabalhar nessa atenção básica? Nós estamos aqui para trabalhar juntos com os médicos brasileiros, unidos, para garantizar e levar o sistema, ajudar a construir o sistema único de saúde desse povo. E essa é a nossa única missão. E já está definido para qual cidade vocês vão? Como é que se desenvolveu isso? Eu vou para Pelotas, uma cidade grande, uma cidade muito grande, uma cidade onde se fazem muitos doces. Isso, os doces são conhecidos. Eu gosto muito dos doces. Eu penso que, eu acho que pronto, durante a próxima semana, já estaremos lá. E, Ricardo, os outros médicos também já estão definidos para quais cidades eles vão? Já nessa segunda etapa, desses 156, eles vão se dirigir para mais 83 municípios, completando em torno de 106 municípios que estão recebendo profissionais, tanto de Cuba quanto de outros países e quanto os brasileiros que se integraram ao programa Mais Médicos. Muitas cidades já têm profissionais já da primeira etapa, agora vão ser agregados mais. Porto Alegre, por exemplo, tem em torno de 16 e vão completar, agora na segunda etapa, 30 profissionais. Médicos cubanos, além dos outros médicos. Estão indo para os mais variados municípios, desde lá da fronteira, Barra do Quaraí, que é um dos municípios mais longínquos aqui da capital. A Santana do Boa Vista, Lajado do Bugre, que é um município, acho que é o município mais pobre do estado, em termos de renda per capita e de PIB. Enfim, está se tentando fechar todas as lacunas que existem dentro daquele universo de cento e poucos municípios que existiam sem um profissional médico. É inadmissível, em pleno século XXI, um país com a dimensão que tem, mas com a economia hoje, a sexta economia do mundo, pensar que nós temos ainda cidades que não têm profissionais de saúde, dos mais variados, dos médicos a enfermeiros, farmacêuticos, enfim. Esse programa, ele é o início de um processo para consolidar os 25 anos de sistema único de saúde que remaram um pouco contra a maré. Eu acredito que, quando o André fala que eles vêm para ajudar, e é esse o princípio, é esse o conceito, os profissionais médicos e outros profissionais de saúde, enfermeiros, eu, particularmente, sou da área de saúde, sou enfermeiro também, vem no sentido de contribuir para consolidar um dos sistemas mais generosos que tem no mundo, que é o sistema único de saúde, que tem umas semelhanças, em algumas situações, com o sistema de Cuba e que o próprio Estados Unidos, que não tem sistema público de saúde, está tentando implantar através da figura do presidente Barack Obama. Ok, eu peço licença para vocês um pouquinho, porque hoje, com as mudanças repentinas nas condições do clima, agora, no verão principalmente, ocorrem vários problemas. E a Mariana Bayer, ele vai nos falar sobre um projeto que facilita a vida das pessoas em dias de chuva ou calor intenso. Boa noite, Mariana. Que projeto é esse? Muito boa noite, Carlos. Boa noite aos nossos convidados. É o projeto Salva Dia. Esse projeto, ele ajuda as pessoas a não serem pegas de forma desprevenidas em dias de chuva ou de calor muito intenso. Esse projeto começou a acontecer essa semana e já está funcionando na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto